Olá pessoal da Caras, eu sou o humorista Matheus Ceará e o pessoal me chamou aqui para perguntar sobre a cirurgia bariátrica que eu fiz. 52 quilos eu perdi em um ano e quatro meses que eu fiz a cirurgia. Foi uma cirurgia que eu fiz às pressas, que é um processo comum dessa cirurgia para fazer em média um ano e meio, dois anos de exames e tratamento. Eu fiz em quatro meses por conta da pressa que eu precisava fazer, eu estava tendo muito refluxo e estava atrapalhando minha respiração e queimando as minhas cordas vocais. A recuperação nos primeiros 15 dias não foi tão legal, não deu nenhum tipo de complicação tudo, mas era uma pessoa que antes de operar no dia da operação, comi pão com mortadela e coca-cola no almoço e no outro dia tinha que tomar 200 ml em 20 goladas de líquido. Então eu fiquei 15 dias tomando líquido, depois comecei a comer papinha, purê, mas bem depois desses 15 dias já comecei a ficar bem. Comecei a tomar vitamina, fui passar as férias em Maceió na época, tomei muito suco de cajá, foi o que me levantou, sol, muito sol. E aí comecei a mudar a minha alimentação, que o pensamento que eu tive quando eu fiz foi que nunca mais eu ia comer do mesmo jeito e até hoje nunca mais fiz isso. Continuo no processo de perder, eu acredito que eu perco mais uns 5 quilos, depois desse processo de 2 anos perdendo, eu volto a ganhar aí uns 5, 8 quilos e aí para. Hoje eu tô um jovem garoto, hoje o meu metabolismo condiz com a minha idade de 33 anos, tô feliz, tô muito bem, durmo melhor, acordo melhor, tenho mais energia pra fazer as coisas durante o dia. Até agora eu não comecei a ter hábitos saudáveis em questão de alimentação. Por quê? Porque como eu tô nesse processo de perder, eu tenho medo de fazer uma dieta, de comer só salada, ou só proteína, ou só não sei o quê, e com isso eu emagrecer muito. Então eu tenho uma alimentação balanceada em relação à quantidade, mas eu ainda como carne, eu como arroz, feijão, macarrão, pão, tomo de vez em quando refrigerante, gosto de comer um doce. Lógico, alimentação saudável não é só para emagrecer, é o dia a dia, mas é que pela quantidade que eu como, eu consigo ter um dia a dia legal comendo as coisas que eu como. Tem dia que não desce legal, mas não é o que eu como, é a forma que eu como, se eu comer rápido, se eu tomar uma golada muito forte, se eu comer uma coisa muito, muito gordurosa ou muito, muito doce, aí dá um pouco de enjoo, então a minha alimentação é mais ou menos regrada em questão de quantidade. E falando em bariátrica, falando em comer, agora tá entrando um fiozinho, a gente gosta de comer uma pipoca, a gente gosta de comer um docinho, a gente gosta de ficar em casa fazendo o que? Lendo um bom livro. Então com isso eu quero falar para vocês que eu lancei o meu livro, Matheus Ceará e Nerd, para quem nunca viu o livro, então você pode adquirir esse livro no meu site ou no meu show, leia que é um livro bem legal, que fala sobre motivação, superação, filosofia, humor e ética. Mas a ética está sempre em quem está lendo o livro, então cuidado com o que você tem na cabeça quando você estiver lendo esse livro para saber a ética que você tem. Para quem não sabe o nome do meu espetáculo é Matheus Ceará de Cara Limpa e Boca Suja. É o meu primeiro espetáculo de stand-up comedy, que as piadas fui eu que escrevi tudo. Então vai lá assistir que é bem legal, bem bacana, todas as quintas a partir do dia 31 de maio, Matheus Ceará de Cara Limpa e Boca Suja no Teatro Eva Vilma aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Beijo para vocês de caras. Essa é a cara que eu faço.